Oi, tudo bem com você? O filme que eu passei na sessão da tarde é Quase Casadas. É um filme de 2013. O filme que estava passando antes desse filme é uma jogada certa. Esse filme tem a atriz de Fresh, da série Fresh. Se você gostou, curte. Esse é o filme que eu passei na sessão da tarde. Nessa quinta-feira, Quase Casadas. Se você gostou, curte. Até a próxima. E aí, irmão! Pô, praia? Vou chamar a minha sua namorada para a praia, para aproveitar o verão. Então, vamos nadar. Vai ter solzinho maravilhoso. Vamos lá, cara. Tá bom verão, né? Pois eu tô animado. Só pegar um fute-vôlei. Tá perder pra mim, né, um fute-vôlei. Isso é ótimo dia. Vamos jogar. Vai dar pra lá, vai jogar. Vamos nadar, te vestir um pouco. Chega no verão. Vamos pra praia. Então você vai. Praia. Mas nós vamos pra praia. Aproveitar o verão. Tomar uma hora de coco. Se arruma. Se arruma. Vou ventar. Vai descer. Tem que falar uma hora também. Sempre. Eu vou dar tudo esse junto. Vamos pra praia. Aproveitar o sol. Nadar. Tá. Esperando. E aí, irmão. Pô. Tão uma coisa interessante. Pô. Gostei do que a gente que nós foi na praia. Tão muito bom, né? Mas. Vocês são namorados. E a minha não namorada. Pô. Eu tô pra. Fazer. Tomar um sorvete. Uma esparta, né? Tomar um sorvete vai ser muito bom. Pra evitar o calor. Isso é bom. Marcar. Vocês vão. Tomar um sorvete. Tem o calor. Tem o calor. Tem o calor. Isso é bom. Marcar. Então. Você não esquece. Devar o dinheiro não, viu? Deixa eu ver se deu. Você esqueceu sua carteira, né? De olho, hein? Deixa eu ver isso. Não vou pagar essa conta, não. Tem que ficar lá pra lavar a louça lá no... Isso que você vai ter via. Entendeu, né? É. Ok. Ok. Sim, Oscar Smith. Um dia, dias. Dois irmãos. Gêmeos...